Segurando assim, meio pesado Troféuzinho Cara, deixa eu te perguntar, mano Você já se aventurou em alguma coisa fora do futebol? Aventura no futebol, o que você mais tem? Agora, alguma coisa Um automobilismo, um badminton Não, assim Fora do futebol, qualquer coisa, pode ser do mais famoso ou mais desconhecido Sobre esporte, sobre tudo Qualquer coisa Engenheiro, agrônomo, não sei Eu já fui assessor do Eduardo Suplicy Na prefeitura de São Paulo Caralho Depois de eleito Eduardo Suplicy Ele era Deputado federal, vereador Senador Ele tinha algum cargo Eduardo Suplicy era secretário Da Secretaria dos Direitos Humanos Da Prefeitura de São Paulo Isso aí era do que? Da Marta ou não? Do Haddad Isso foi em 2014 Perfeito O Haddad foi eleito em 2012 Isso foi em 2015 2015 O que que fazia o cartolou com o assessor do Eduardo Suplicy? Moleque, fala um bagulho Trabalhar em prefeitura é uma teta do caralho É bom, né? Não, não é que é bom É chato, porque ninguém quer fazer porra Ficava puto Eu falava, caralho, quero cobrir os eventos, não sei o que Ah não, não pode O povo não fazia nada Moleque, eu amo o Haddad Gosto do PT Gosto do Lula Tomar problema com os caras do outro lado Não, mas respeito todo mundo Ah, então, beleza Mais ou menos também, né galera? É sobre isso, tá tudo bem Cartolouco, esquerdista É, Caio Vai rolar treta na boca Cartolouco, você se sai bem, mano Você tá bom demais nisso já Esqueci